Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, neste momento nós vamos estar trazendo a Palavra de Deus, a Palavra na qual eu acredito que vai falar de uma forma tremenda aos corações daqueles que estão nos assistindo e eu creio, Senhor meu Pai, que através deste vídeo o Senhor vai trazer cura sobre a vida dessa pessoa, o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai operar o milagre na vida dele e na vida dela. Meu Deus, neste momento, meu Pai, nós oramos e profetizamos a cura sobre a vida de toda a família dessa pessoa que está nos assistindo neste momento, Pai. Se houver alguém que está precisando de uma porta de emprego, o Senhor possa abrir a porta de emprego, se alguém que precisa de cura, o Senhor possa curar, se alguém que precisa de libertação, o Senhor possa libertar, pois a Tua Palavra disse, meu Pai, que o Senhor veio para os que eram Seus, mas os Seus não Te receberam, mas todos aqueles que Te receberem, o Senhor dá-lhes o poder, e serem feitos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, e eu creio que eles estão acreditando que o Senhor está agindo na vida deles neste momento, Pai. Nós já ouvimos belos louvores, nós já ouvimos aqui testemunhos de cura e de milagre, agora nós vamos estar trazendo a Palavra de Deus, e o tema de hoje é sobre fé, nós vamos falar sobre fé, e eu creio, Senhor, que a fé dessa pessoa será acrescentada, e o milagre vai acontecer. Em breve, eu acredito, em nome de Jesus, que nós vamos ouvir testemunhos e milagres, através destas programações, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oi. Oi, Daiane. Estou em casa sim. Tá bom, pode vir, estou te aguardando. Beijo, tchau. Vamos fazer um café para a Daiane, já que ela está vindo aqui. Queridos, neste momento nós vamos estar trazendo aqui, a Palavra de Deus, hoje nós vamos falar de fé, nós vamos falar de grandes homens de Deus, que pela fé alcançaram grandes milagres, e fizeram grandes proezas. Por isso eu te peço que você possa abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Você que tem Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Queridos, você que já abriu a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos estar lendo aqui, a partir do versículo primeiro. Na verdade, nós vamos estar lendo apenas dois versículos da Palavra de Deus. Dois versículos da Palavra de Deus, nesse momento. Acompanhe comigo aí na sua casa. Diz assim a Palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número primeiro, em diante. Diz assim, Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Mamãe, me espera. Por que o papai não deu a moto? Bora, minha filha. Tu já está bem grandinha já. E a moto, teu pai saiu nela. Por isso que a gente veio andando. Vem, vamos, vamos, filha. Claro. Vem, vamos, filha. Vamos, filha. Oi. Então, eu estou ligando para você para te lembrar que eu pedi duas bandejas e vocês só mandaram uma. Eu acabei de olhar na notinha aqui. Já está pago as duas bandejas. Isso. Eu até falei para o rapaz. Aí, eu estou ligando para você, tá? Se estiver com vocês, está mandando a outra bandeja. Tá bom. Eu aguardo, tá? É, eu vou estar em casa. Obrigada, viu? Tá bom. Tá desculpada. Tchau. 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 Depois eu vou lá, tá? Conversar com ela. Tá bom. Chegar lá, aviso. Aham, que ela vai voltar. Eu não tenho hora pra voltar ainda, tá? Tá bom. Então chega lá, manda mensagem. Tá bom. Tchau, vai tudo isso. Cuidado, hein? Tá bom. Talvez você olha pra vida da sua filha ou do seu filho, seu esposo ou da sua esposa, ou de alguém que você conhece, que você ama e quer ver o milagre de Deus acontecer na vida deles, mas você não está vendo. Talvez você está buscando por uma libertação na vida de alguém, ou talvez até mesmo na sua vida, e você não está vendo. Talvez você precisa tanto de uma resposta de Deus, que você não está vendo. Mas a fé que você tem em Deus é tão grande que você acredita que isso vai acontecer. Você acredita que o seu ente querido vai ser liberto, vai ser transformado. Você acredita que as coisas vão acontecer, assim como aconteceu no passado. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é ter esperança. E a própria palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é por isso que você está de pé. E é por isso que você ainda está na presença de Deus. Porque você tem fé. Porque você espera no Senhor. E por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que os problemas sejam intensos, por mais que você tenha passado por momentos tão difíceis na sua vida, você permanece de pé. Porque você confia no Senhor. Porque você acredita no Senhor. E isso é fé. Então, se alguém disser que você não tem fé, isso não é verdade. Porque se você não tivesse fé, nem assistindo esse vídeo, você estaria. E nesse momento, eu posso ver que Deus está acrescentando a sua fé. Nesse momento, eu posso contemplar que Deus está acrescentando a sua fé. Pois a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Por isso, creia que essa pessoa que você está buscando por ela, que você está pedindo por ela, que você está clamando por ela, por um milagre na vida dela, esse milagre vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos homens e mulheres de Deus que foram testados, que foram provados, mas que foram aprovados. entre eles está Abraão, que foi considerado por Deus como o pai da fé. Isaac, o filho de Abraão, que também alcançou as promessas, por mais que tenha passado por muitos momentos difíceis em sua vida. Nós encontramos diversos outros homens e mulheres de Deus, como, por exemplo, a Débora, que foi juíza ali do povo de Israel. E foi considerada uma das maiores mulheres mulheres a serem usadas por Deus no tempo antigo. Também nós pudemos ver Enoque, que ele foi tão usado por Deus e andou de forma tão perfeita na presença de Deus, que para si o Senhor o tomou e nunca mais foi visto na face da terra. Só que, se nós formos olhar e olhar a fundo a história deles, nós vamos ver que eles passaram por grandes tribulações. Exemplo disso é José. A palavra do Senhor mesmo diz que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele ficou ali na terra do Egito, em terra estranha. Ele foi condenado à prisão por causa de algo que ele não tinha feito. E, mesmo assim, ele permaneceu firme na presença do Todo-Poderoso. Quando tudo estava dando errado, ele continuou crendo que Deus era com ele. E onde ele colocava as plantas dos seus pés, a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. E abençoava também todos que estavam à sua volta, a ponto dele ser transformado em um dos governadores do Egito. Aquele que entrou como escravo, tornou-se governador. E é isso que Deus quer e vai fazer na sua vida, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de fé. Então, creia, tenha fé, acredite. Nós vivemos uma realidade muito triste nesses últimos tempos, porque tudo está girando em torno de nós, mas está contra nós. Só que nós cremos em um Deus que peleja por nós. E a própria palavra do Senhor diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Enquanto o mundo está contra você, enquanto o sistema está contra você, enquanto as coisas estão trabalhando tudo contra a sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor. Então, no meio dessa realidade que você está vivendo, eu quero dizer para você que se você tiver fé, você será mais do que vencedor, como dizem as Escrituras. Realidade e fé. Nós vivemos uma realidade, mas devemos ter fé. Nós vivemos uma realidade na qual nós não gostaríamos de viver. É óbvio que nós queríamos que fosse tudo diferente, mas nós temos fé. Então, viva essa realidade, mas viva com fé, porque o mundo e o sistema não vão conseguir fazer de você aquilo que eles querem fazer, porque Deus é quem decide o seu destino. Quando você toma as decisões certas, sem dúvida nenhuma, você vai para o lugar certo. E não há decisão mais certa de tomar, se não aquela que nós tomamos na direção de Deus. Realidade e fé. Permaneça nessa realidade que não tem como fugir dela, mas não deixe que a sua fé que você tem em Deus saia do seu coração. Essa foi a palavra de Deus para o seu coração neste momento. Espero que você tenha recebido e, sem dúvida, o meu Deus visitou você e a sua família. Estamos chegando no final desta programação. Amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta. Peço a você que compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, Casal Mendes, falando de Deus, provavelmente amanhã vai ser a minha esposa, Tatiana Mendes, que vai estar fazendo a programação. E eu creio, eu creio, que você vai testemunhar o milagre. e aí, que vai ser a minha esposa, que vai ser a minha esposa. E aí, 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 que vai ser a minha esposa. Me vai ser a minha esposa. Tatiana? Oi! Já tô indo lá, tá? Tá abertando. Se cuide, viu? Tá bom. Nos abençoe. Foi boa a programação? Foi ótimo. Dessa vez eu não fiz ao vivo, não. Só gravar, ainda vou editar e postar no canal. Mas eu acredito que a palavra foi boa, viu? Então tá bom. Eu bati um café pra mim. Está indo. Você chega conosco? Eu não sei. Depende muito. Sei. Então tá bom. Vai e planta logo, tá? Qualquer novidade, você me liga, tá? Pode deixar. Eu vou ensinar um pouco da palavra de Deus. Tá bom. Se você precisar de alguma coisa, está saindo, pede pra Dayane levar você, tá bom? Ou a Andréia. Eles têm carro, eles têm moto. Tá bom. Tá bom? Nos abençoe, meu esposo. Se curta, viu? Viu? Se você puder estar ligando pra irmã Francisca pra ver como ele tá aí, Yasmin. Pode deixar. Tá? Aí qualquer coisa você me liga, tá bom? Pode deixar. Tchau. 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 Mamãe, o que a senhora vai fazer aqui? Vamos pra casa. Mãe, por favor. Milena, a mamãe passou aqui só pra entregar essa bíblia pra tia Andréia. Por favor, se comporta. Daiane, Andréia, vai ter um dia de desculpa. Vamos entrar? Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Eu deixei ele preparado pra você já. Ai, que coisa boa. Vem, fica aqui. Vem, fica aqui. Milena. Que a mamãe vai ali beijar, tá bom? Aqui. Tchau. 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 Não sejam hergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranha para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas do que te afronto caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afronta. Pus por vestido no saco e me fiz um provérbio para eles. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja o livro dos que me odeiam e das profundezas das águas. Quem é? É a Healy. Pode subir. Oi, Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Tudo, pastora. Pastora, eu estava tendo uma ideia lá em casa. Sim. Como a gente poderia ajudar a Yasmin. Aí eu vim aqui falar com a senhora a respeito disso. É mesmo, Hilary? Me conte a ideia que você teve então. Porque com certeza vai ajudar, porque ela precisa de muita ajuda. Você viu como a vida dela é, como a mãe dela pede socorro para a gente direto. O quanto ela precisa de ajuda, né? E eu creio que é Deus que está colocando o seu coração. É verdade, pastora. Eu vi como é que é. E vendo como está essa situação, eu tive essa ideia para tentar ajudar. Então me conte, minha filha, porque eu estou ansiosa para saber o que Deus colocou no seu coração. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que você vai comprar? É medicação para tosse. Medicação para tosse? Isso. Tosse cita, depressão. É, tosse. Pronto, tem que chegar aqui. Bom dia, eu vou pegar aqui para você, viu? Eu vou mostrar o pessoal, ele é muito bom esse aqui. Esse aqui, tomar de fumar, 10 ml, 3x da rodilha. Esse aqui é muito bom, viu? Ele está custando 1,60. Só. Obrigada. Nada. Obrigada. Um bom dia, viu? Precisando. Ai, que benção. Que ideia maravilhosa que você teve, que eu creio que veio de Deus. E nós vamos ajudar ela sim, vai dar certo. Vai ser maravilhoso. Estou muito feliz com essa ideia. Então, pastora, a senhora acha que ela vai aceitar? Olha, Rivari, eu não sei. Mas eu tenho quase certeza que ela vai aceitar. E se ela aceitar, vai ser uma benção. Pois é, pastora, eu espero que ela aceite. E eu desejo isso do fundo do meu coração. E, Daiane, o que te trouxe aqui na minha casa depois de tanto tempo, Daiane? Mulher, tu nem sabe da boa. Pois conta, quer saber? Eu trouxe uma coisa para você. Não acredito, o que foi, Daiane? Tu não vai acreditar. Vai, conta. Olha, Daiane, eu não acredito, Daiane. Minha Bíblia. Olha, onde que ela estava, Daiane? É uma longa história. Não, mulher, pois eu quero saber. Me conta. Muita coisa eu vivi com essa Bíblia. Ai, não acredito que ela voltou para mim. Agora me conta, como é que você encontrou ela? Lembra quando a Ellen jogou a sua Bíblia? Lembro. Então, a gente foi lá procurar e nós não achamos nada, né? Foi. Então, é porque na hora antes de a gente chegar lá, o Benilson passou por lá. E ele achou a Bíblia e levou. Mas como ele falou que achou, estava no chão, como é que foi? Então, ele falou para mim que estava orando de uma resposta a Deus, porque como você sabe, a gente estava sem trabalho, ele estava sem trabalho, né? E ele estava meio que desesperado, porque não achava nenhum trabalho. Aí ele começou a orar e falar com Deus naquela hora. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. É até engraçado. E ele falou, se é de ti mesmo eu estar aqui neste lugar, me manda um sinal. E o sinal foi a Bíblia na cabeça dele. Não acredito, Daiane. Olha aí como Deus mostrou o sinal. Pois é. Eu não acredito nessa história dessa. Não tem história, hein? Tem. Eu falei, olha aí, converteu o varão. Eu não acredito, não, Daiane. Converteu ele? Foi. Gente, que coisa boa. Foi. E ela hoje voltou para mim de novo. Ela fez a missão dela, Daiane. Foi. E o Benício, converteu? Sim. Achou o trabalho? Consegui. Olha aí, Daiane. Que gostei. Dá um abraço. Muito lindo, Daiane, por você, porque... Está vendo? Deus visitou ele. Não vai falar, né? Caiu na cabeça dele. Caiu na cabeça dele. E quando ele contou para você como é que foi? Você deu muita risada. Mulher, não tem noção. Eu falei que você recebeu outra resposta. Gente, como Deus é perfeito, Daiane. Demais. Ele é muito perfeito. Porque a Bíblia caiu em cima da cabeça dele. Foi. Então, o que é dizer, Daiane, que foi a L, foi no dia que ele tacou a Bíblia, caiu bem em cima da cabeça dele. Foi. Porque ele estava orando, pedindo sinal. Não, mas não acredito. Deus mandou sinal no dia que ele quer. Mulher, como Deus é perfeito, não é. Eu lembro que ela tacou a Bíblia e caiu bem na cabeça dele. Foi. Como Deus faz. Demais. A menina tacou a Bíblia com raiva e acertou na cabeça do Venilson. Acertou na cabeça do Venilson. Acertou na cabeça do Venilson. Não, mulher, imagina a cena. Eu queria ter visto a cena dessa. Imagina, Daiane. Acertou bem na cabeça dele. E ele falou que ficou olhando. Não, mulher. Não, não é mais. A Bíblia vem do céu. Não, realmente foi do céu mesmo, minha filha. Foi Deus mesmo. Olha, Daiane, Deus tem uma obra muito grande sobre a vida do Venilson. Porque um texto é um desse, não é para contar. Muito formalizada. Está para contar. Não vai dar. Muito formalizada. É uma Bíblia com a cabeça. Mas, minha filha, Deus fez a obra, viu? Ele fez a obra de fé. Sinal. E Deus deu sinal para ele, não foi? Pois é, Andréia. Eu vim aqui só deixar a Bíblia para você. Agora eu tenho que ir. Pronto. Antes de você ir, estou com o café que eu fiz para você. Ô, mulher, você vai nem se preocupar. Não, mulher. Precisa sim. Daiane, eu estou muito feliz. Porque minha Bíblia está de volta. Foi. E eu lembro, Daiane, o quanto a gente chorou, né? Sim. A vida dele, para que Deus pudesse fazer um milagre sobre a vida dele. Eu fui muito feliz com a Bíblia. Ela foi um canal de Deus sobre a vida dele. Pô, eu amei sendo um pouquinho, mas não foi o café. Você já vai. Tá bom o café? Tá muito bom. Que bom, pastora, que a senhora gostou da ideia. Pois é, Hilary. Gostei tanto, tanto. Que eu vou ligar para ela agora. Só chama, Hilary. Vou ligar de novo. Ah, não deu certo. Vou ligar para a mãe dela. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Deus abençoe Pai do Senhor Manda um abraço para sua mãe Antes que eu esqueça A mamãe falou que tinha ficado de vir aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manda um abraço para ela Deus abençoe vocês Amém Tchau Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Deixa eu ligar para o pastor Já avisar para ele Para o professor Gente, já acho que Tchau Nem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL